Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do Diário Plano em Alta e hoje eu sei que é um vídeo que tá sendo o vídeo mais aguardado, acho que desde o finalzinho, desde a metade de fevereiro, quando terminou aí a primeira temporada do pré-campeonato. Mas hoje eu não estou sozinho, convidei meu amigo Tio Vini pra vir aqui comigo a anunciar a segunda temporada do pré-campeonato. E você já deve estar imaginando que pro Tio Vini tá aqui é porque tem novidade grande, né Tio? Tem novidade, tem novidade porque agora a gente resolveu trocar uma ideia e falar assim pô, por que a gente não faz um negócio pra gente juntar as comunidades, né? Porque quer queira, quer não, Medic, mais do que tudo, é Gathering, né? É o encontro, então vamos assim, pô, vamos pegar. Aí, né, a amizade de comunidade, de galera e tal e fazer, né, um campeonatinho bacanudo aí, né, cara? Exato. Então vamos e vamos, né? Então, só pra gente poder, de repente, a galera caiu de paraquedas. Porque tem muita gente que veio pra saber das novidades do pré-campeonato, né? Já sabe o que que é. Mas tem uma galera que, de repente, vai cair de paraquedas, vai assistir esse vídeo por curiosidade ou vai querer, né, alguém indicou o vídeo e vai querer entrar pra tirar as dúvidas. Mas o que eu queria abrir esse vídeo falando é o que que é o pré-campeonato e da onde que surge essa ideia. Assim, eu vou falar da minha parte, né, tio? Eu fiz a primeira edição do pré-campeonato no final de janeiro e peguei ali até metade de fevereiro, que foi basicamente um torneio de commander pra comunidade do Diário Plano e Nauta, só valendo commanders pré-montados. Mas eu não tirei essa ideia do nada, né? Algumas pessoas da minha comunidade tinham dado essa ideia, porque acho que algumas delas chegaram a jogar ou chegaram a ver. Você fazendo essa ideia também, né? Como que surgiu? Tu também chegou a ver isso em algum lugar? Da onde que saiu? Quando que você fez o primeiro campeonato? Não foi uma ideia minha. Eu já tinha visto, né, algumas comunidades menores fazendo e tal. E aí foi bem assim. Chegou um patrocinador de um aplicativo que ele queria fazer um vídeo, um one-shot pra isso e tal. Daí eu organizei rapidamente. Falei assim, pô, como é que a gente pode fazer um campeonatinho da galera, mas de maneira ser equilibrada e tal, não sei o quê. Eu perguntei pro galera da minha comunidade, quem tem pré-com? Aí eu falei assim, vamos fazer um campeonato? Vamos. A gente organizou tudo muito rápido, não foi tão complexo como foi o pré-campeonato do Diário Plano em Alta. A gente fez num fim de semana e a gente usou umas regras ali, que inclusive eram regras que já foram usadas pelo Diário Plano em Alta, que provavelmente vão ser umas regras com muito pouca adição, as regras que a gente vai adotar nesse campeonato. E basicamente foi assim, pô, taca no pau. Foi num fim de semana, foi uma coisa muito rápida e foi muito receptiva a ideia, porque, quer queira, quer não, os comandos, via de regra um ou outro um pouquinho mais assim, mais ou menos o mesmo power-level. Então é uma maneira muito fácil de você equilibrar e todo mundo jogar com as mesmas chances, né? Exato. Então, basicamente é isso. O Tio Vini fez esse campeonatinho, uma galera veio falar comigo, eu conversei com o Tio Vini, peguei algumas ideias, algumas dicas, sugestões do que deu certo, do que ele viu que poderia melhorar. E aí trouxe pro pré-campeonato, a gente fez esse campeonato no começo do ano, no Diário Plano em Alta. Então foi um campeonato com quatro rodadas e uma grande final, só valia Commander pré-montado, e por isso que é o nome, né? Eu conversei com o amigo Fire Blast, que é o que tá fazendo todo o design desse torneio, ele que trouxe a ideia do nome, um grande beijo pro Fire, ele que tá trazendo essa ideia do nome, né? Pré-campeonato. E é um campeonato de Commanders pré-montados. Então, eu sempre procurei, né, alguma coisa que fosse competitiva, mas que pudesse abraçar os jogadores casuais, os jogadores que não são tryhard, que eu acho que é o que mais dificulta, né, Tio? A gente fazer uma coisa mais casual, e aí, por exemplo, tem o Commander 500, o Commander 250, o Commander 87,35, mas sempre no final do dia, alguém vai tentar arrumar uma forma de quebrar, de combar no turno 1, no turno 2 e ganhar rápido, né? E o pré-com, ele já não tem isso, porque eles vêm de fábrica, todos mais equilibrados, como você falou, né? É, ele é assim, se você for levar pelo conceito de otimização, eles são até ruins, né? Eles sempre vêm com terrenos demais, às vezes ele vem com duas propostas que não se conversam muito bem, era muito comum, né, você ter uma proposta aqui e outra, elas não se conversarem e tal, mas via de regra, os comandos ali são equilibrados, né? Então dá pra você montar um negócio que, sei lá, vai durar mais do que 5 turnos, né? Vídeo é final, né? Jaredão do Korvac aí, que foi quase duas horas de final. Foi, o jogo foi se desenrolando muito rápido, aparecia que ia acabar muito rápido, e a gente ficou todo mundo assim meio ansioso, e aí do nada, houve duas reviravoltas e, cara, foi absurdo, foi absurdo. Eu assisti ela inteira, eu achei, nossa, incrível. E detalhe que quem ganhou, né, inclusive pra quem não acompanhou, deixa o card aqui pra galera contar que vale a pena, ganhou o Zared, que ninguém botava muita fé, no deck de 5 cores, todos querendo entrar virado, né? Se você olhar o deck, você falava, o deck é ruim, né? E ganhou, e ganhou lindamente, né? Esse deck, inclusive, pra quem assiste aqui as minhas análises do canal, viu que eu não fui muito fã à primeira vista, né? Inclusive, eu testei, eu vi a lista, não gostei, testei o deck, não gostei, porque eu amei o deck da Dihada, amei. Inclusive, fiz review, fiz guia de upgrade dela, joguei com o deck, adorei o deck, mas acabou que logo no meu primeiro pré-campeonato, o deck que eu mais falei mal aí, que eu ziquei, que eu zoei, foi o grande campeão. Mas acontece, né? Acontece, né? Faz parte. Pra quem tá se perguntando aí, o que vai rolar? Como que faço pra me inscrever? Como que faço pra participar? Então, esse pré-campeonato agora, ele tem uma coisa diferente, né? A gente tá brincando, tá chamando do embate de comunidades. Ele vai ter duas etapas, né? A primeira etapa, ela vai ser dividida em dois campeonatos, dois torneios, e depois a segunda etapa vai ser uma grande final, tá? Eu queria, antes de falar sobre isso, só poder explicar pra galera que esse torneio só tá podendo acontecer, tá, galera? Por conta dos apoios que a gente tá recebendo pra poder trazer a premiação. A gente vai falar da premiação no final. Mas, assim, eu queria, primeiro, agradecer muito a Epic, né? Que é a loja que é parceira aqui do Diário Plano Alta, é parceira do Cabrito Montente também. Cara, convida a gente pra várias ações. Tem vários vídeos aqui no canal, no canal do tio, com várias ações na Epic. Inclusive, a gente vai jogar o pré-release dessa semana que vem lá. Vamos se encontrar. Exatamente. Vai ser, vai ser. E a Epic, só fazendo um parênteses antes de falar dos outros apoiadores, a Epic é uma parceira que ela apoia muita loucura, assim. Às vezes a gente tem uma ideia que não é, que não é tão, assim, não parece ser tão boa. O pessoal, não, vamos escutar. Aí eles dão sugestões, tal, assim. E, cara, faz uma força muito grande pra apoiar essas coisas que, sabe, que movimentam a comunidade e tal. Então, sem a Epic, provavelmente não sairia, não, sabe? Porque premiação é um negócio que vocês querem e precisa ter, né? E precisa ter. Exato. E aí, cara, como a gente, né, trouxe essa ideia de fazer algo um pouco maior, cara, a própria Epic também deu uma ajuda na gente. A gente chegou lá com o pessoal da Galápagos e nós teremos um material especial, né, Tio Vini? Pra galera que joga com o ângel, né? Vamos ter material especial. A gente vai falar já já sobre isso. Não vamos, não vamos dar spoiler ainda. Mas vamos ter um material extra de premiação e também teremos o pessoal aí da Dragon's King trazendo playmatches para os campeões, né, Tio? Bonitos playmatches, hein, galera? Bonitos playmatches, ó. Quem for os campeões aí vai ganhar playmatch. Detalhe, né, que o campeão dos campeões aí, né, que ganha uma das asas e ganha a final pode ganhar dois playmatches, né? Exato. Na verdade, é assim, alguém pode ter a chance de levar muita premiação. Mas vamos lá. Como que vai funcionar a primeira parte? A primeira parte vai se dividir em duas etapas, digamos assim. Não são etapas diferentes, porque elas vão acontecer ao mesmo tempo e você, inclusive, vai poder participar das duas. Vai ser o campeonato do Diário Planinalta e o campeonato do Cabrito Montez. Aí eu pergunto, Tio Vini, eu quero participar. Como que eu faço para participar desses torneios? É só você ser apoiador da comunidade que você quer, tá? Cinco, parte de cinco reais, ou no Cabrito, ou no Diário Planinalta, ou ainda, eu gosto dos dois, meu coração está dividido, não quero ter que escolher. Beleza. Seja apoiador de um, seja apoiador do outro e participa das duas etapas ao mesmo tempo. Aí você que gerencia o tempo, tá? Aí o problema de iniciar o tempo para jogar é seu. Mas você pode jogar em as duas chaves, né? Que elas são independentes, mas se você quiser jogar nas duas, só apoiar um lado e o outro. Cinco reais, ou não, compra uma coca de dois litros com cinco reais hoje, gente. Hoje em dia não compra muita coisa, hoje em dia, com cinco reais. Aí falei, está quase não dando mais para pagar um cafezinho, que a gente brincava muito, né? Paga um cafezinho. Mas, ó, o que o Tio Vini falou é muito legal. Por quê? Como que vai funcionar os campeonatos, né? A gente vai fazer quatro rodadas, então cada semana vai ser uma rodada. Pô, Thiago, eu não consigo jogar durante a semana, só final de semana. Não tem problema. Você pode marcar com a sua mesa durante toda a semana e entregar. Vai ter um dia específico da semana que até aquele dia vocês precisam entregar o resultado. Então você não precisa jogar num dia específico da semana obrigatoriamente. Puts, tem que ser toda sexta-feira à noite. Pô, Thiago, sexta-feira à noite tem um curso, eu tenho, sei lá, eu tenho baladinha, não vou. Então a gente sabe que jogador de Magic the Gatherer não vai muito pra baladinha não, mas enfim, às vezes vai, sei lá. Então, tipo assim, você não precisa se preocupar com isso, você vai ter a semana toda. E aí por isso que tem essa possibilidade de você jogar os dois. Apesar dos dois campeonatos estarem acontecendo simultaneamente, se você tá inscrito nos dois canais, nos dois apoia-se, né, você pode participar, por exemplo, você combinar, essa mesa aqui eu vou combinar de jogar segunda e essa na outra aqui do Tio Vini eu vou combinar de jogar quarta, de repente, ou no sábado. Então você pode tranquilamente, e aí obviamente você vai ter, em tese, uma chance a mais de chegar e a grande final. Obviamente que, pode falar, Tio, pode falar. O mais legal é que é o seguinte, você vai poder jogar ainda com decks diferentes, caso você tenha dois pre-cons, você vai poder jogar com decks diferentes. Lógico que se você ganhou aqui, você não vai poder usar esse deck, você vai ter que manter o mesmo deck aqui na final, mas você pode usar dois decks diferentes, olha só que legal. Exato. Ah, pô, Tio, Tiago, eu só tenho um deck pre-con, posso jogar com ele nos dois? Pode. Ah, Tio, eu gosto muito desses dois aqui, eu não sei qual jogar. Pô, joga um em um, joga o outro no outro, vai que o metagame de algum dos campeonatos esteja mais favorável, né? Exatamente. Como que vai funcionar após essas quatro semanas? Vão ser quatro semanas de suíço, rodada suíça, então a gente vai ter ali a pontuação por cada resultado da mesa e ao final das quatro semanas nós teremos duas finais, a final do Diário Planinalta e a final do Cabrito Montez. Então vai ser uma mesa com os quatro melhores jogadores e jogadoras de cada comunidade vão jogar uma final valendo prêmios aí nessa final, né, Tio? Eu já até que... Eu abri minha colinha aqui, Tio, pros prêmios, porque é tanto prêmio que eu até esqueci o que tinha. Não lembro, eu falei, a gente tava comentando um pouquinho antes do vídeo, eu falei, Tiago, vê aí que eu não lembro, é tanta coisa que eu não lembro não. Eu falei com o Tio, não, Tio, relaxa que eu lembro. E aí quando a gente começou o vídeo, eu falei, caralho, acho que eu não lembro não, muita coisa. Mas tá aqui aberto, relaxa. E aí, passando adiante, o campeão de cada torneio e o segundo colocado de cada torneio vão pra uma grande final que aí sim vai ser a grande embate de comunidades, né? A grande final valendo a última e grande premiação que vai coroar aí o primeiro, a primeira grande campeã do pré-compeonato embate de comunidade. A gente vai soltar um guiazinho de regras e como vai funcionar o torneio para as nossas comunidades. Então se surgiu alguma dúvida, alguma coisa, deixa nos comentários. Mas a gente vai ter um link depois falando sobre todas as regras. E não são muitas regras, né, Tio? A gente vai abordar algumas daqui, mas não são muitas regras. É bem tranquilo. A ideia é que todo tipo de jogador e jogadora possa participar. Se você começou a jogar, o Magic comprou seu primeiro Commander mês passado e quer participar. Inclusive aconteceu isso no último pré-compeonato, Tio. uma das meninas que jogou, ela tinha aprendido a jogar Commander há um mês só. E tipo, cara, ela ganhou a primeira mesa dela e tipo assim, foi uma experiência bem legal, sabe? Então assim, o objetivo é esse, pessoal. Agora falando sobre regra, né, Tio? Regra mais simples possível, né? Quais são as principais regras aí para a galera entender? A gente tem que entender que como o campeonato vai servir a plataforma Spelltable, que é online e tal, com cartinha de verdade, se você não conseguiu entender ainda, é com cartinha de Spelltable. Você tem que ter algumas regras de bom senso e postura que são normais no Spelltable, né? Deixar a carta na mesa com a quantidade de coisa na mão, né? Para não ter alguma possibilidade de repente de você roubar aí e tal, de alguém desconfiar. Você tem que sempre vociferar muito bem o que você fez, tal, né? Tentar deixar a câmera no ângulo mais 90 graus possível. Inclusive, está rolando no Cabrito Montez uma série de vídeos de Spelltable, caso você tenha muita... Vai rolar, né? Eu propositalmente coloquei nessa semana, né? Que tem as inscrições para a galera, né? Que não entende muito bem tentar entender. Você não precisa ter uma câmera absurdamente boa. O seu celular serve e serve muito bem, tá? Para fazer isso. Mas, basicamente, assim, gente, você tem que garantir que o seu oponente não precise, né? Ter problemas, tal, com visualização. Então, você sempre tem que vociferar muito bem, né? Falar o que você vai fazer, cada ação certinha, tal. Porque vocês não estão jogando juntos, vocês estão jogando à distância. Então, tem que existir uma comunicação muito breve, Muito, muito clara, aliás. Então, tirando isso, as regras são bem simples, né? A gente só não vai permitir comandos com eminência, porque eles são um banco acima da média. Acho que a única regra mais pesada, né? Senão, tá aí todo mundo do que quem tiver de Markov e... Ah, mas, Tio, calma aí. Então, eu não posso jogar com o meu comander de eminência, é isso? Você pode. Você só não pode usar o comandante com eminência na zona de comando. Olha só. E se eu tiver o meu pré... Ó, Tio, eu tenho um pré-com aqui, que é o de veículos, o W, veículos, que eu adoro. Só que eu não gosto da Kotori, cara. Eu acho ela boa nas 99, mas eu jogo com o bichão grandão lá, o Power Ranger grande. Eu choro e caio. E aí, o que eu faço? Desde que o seu deck mantenha a identidade de cor de acordo com o comandante, você pode fazer o intercâmbio sem problema nenhum, né? Tipo, se o seu deck é o W, o seu comandante tem que ser o W. Se tiver outro alendário W no deck, você pode trocar eles tranquilamente. Você pode, por exemplo, no pré-campeonato do Cabrito Montes que a gente fez, o campeão foi um deck da Nália, né? Que é aquela de parte, né? O de patotinha. Só que o jogador, o Eduardo, ele trocou a Nália pelo Buracos com o antecedente. É o Buracos com o antecedente. Aí foi o quadro. Pelo Buracos com o antecedente que manteve, né? A identidade, né? de cor doente branca e tudo bem. Então você pode fazer esse intercâmbio desde que não prejudique a identidade de cor do deck. Isso aí você pode fazer mais. Ah, tem outra coisa também que o pessoal pergunta muito, né? Tiago, pô, eu tenho o meu pré-com, mas eu peguei, cara, uma carta dele, cara, e vendi porque eu não queria aquela carta, aquele valor pra mim e eu preferia trocar por outras cartas. Não tem problema. O que você não pode, você pode ter cartas da lista do seu pré-com, tá? Que não sejam do pré-com. Sei lá, pô, você pegou um Sol Ring do seu pré-com pra botar em outro deck e aí meio que desmontou, mas você vai montar aquele deck de volta e você pega um Sol Ring de outro deck, enfim. Pô, é proibido? Não, pô. Se a lista tem aquela carta, não tem problema qual que é. Eu, por exemplo, adoro pegar as listas do meu pré-com, tirar as cartas normais e botar foil, tá ligado? Porque às vezes a gente abre nos pacotinhos. Então posso jogar com minha carta foil que tá na lista? Óbvio que pode. Agora, se você mudou, se você vendeu uma carta cara e você não quer comprar ela de volta, você não quer botar ela no deck, é muito simples. Terreno básico, né? Bota um terreno básico. Qualquer carta que faltou do seu pré-com, coloca terreno básico. Inclusive, teve um pessoal que não tem pré-com, só que tem uma punga enorme de cartas. Aí o cara falou assim, eu posso pegar a lista do pré-com e fazer o pré-com com aquela lista das cartas que eu tenho? A lista sendo igual, gente, pode ser qualquer variação da carta, tá? Exato. É isso. Tranquilo. Gente, qualquer dúvida que vocês tenham com relação a isso, a gente vai ter a lista de regras. Não é muito extenso, não é muito complicada e vocês podem deixar nos comentários aí também que eu vou respondendo vocês. Mas eu acho que dá pra gente chegar aqui na parte mais interessante, né? Galera, lembrando, é um torneio que você não vai ter que pagar nada mais. Basta você ser apoiador do Diário Plano na Alta ou apoiador do Cabrito Montes ou apoiador dos dois e jogar nos dois campeonatos, você não vai pagar nada mais por isso. E qual que é a premiação, tio? Olha só. A gente tá tendo a Epic que tá trazendo pra gente crédito. Então, nós vamos ter dois, duas finais, né? Pro top 4 de cada final, a gente vai ter R$80,00 pro primeiro colocado em créditos na Epic, R$40,00 pro segundo, R$20,00 pro terceiro e R$20,00 pro quarto em créditos, tá? na Epic. E o grande campeão ou campeã da grande final, que é os dois melhores de cada torneio jogando a grande final, vai ganhar mais R$100,00 em crédito. Então, assim, no ruim, quer dizer, no ruim não, né? Se você for campeão, enfim, ficando em segundo lugar, saindo de segundo lugar de um dos dois, você levou R$140,00. Se você for campeão dos dois, da comunidade e da grande final, você levou R$180,00, quase R$200,00 de crédito pra casa, tio. Fora as outras coisas mais, né? É. Que delícia, né? A gente vai ter aí, com a chegada da Dragon Skin apoiando, a gente vai ter, como o tio falou, um playmatch, pra cada campeão de comunidade, né? Então, quem jogar na do tio vai ter o playmatch do tio Vini de campeão. Não é igual do Diário Planina Alta. Então, é uma coisa a mais pra galera jogar os dois, né, tio? Exatamente. Vão ser dois playmatchs diferentes. A gente vai soltar arte aí pra vocês verem, né? Como no tempo, nas redes sociais. Segue a gente nas redes sociais, que vai ter bastante informação por lá. Exato. A gente vai ter mais um playmatch pra cada campeonato, né? Pra sortear, né? Entre todo mundo que participar. E, obviamente, entre todo mundo que não for premiado, que não ganhar a premiação, a gente vai sortear entre todos. Mas vai ter chance de ganhar também, gente. Exatamente. E o grande campeão também, né, da grande final, vai ganhar mais um playmatch e aí sim um playmatch com uma arte completamente nova, né? Nossa, eu tô de cara. Vocês só vão falar, olha, só virar apoiador vocês vão ter, assim, as artes antes, né? A galera já vai ter o pulvinho antes das artes. A gente vai soltar nas redes sociais aí, tá? Pessoal, a gente pede muito. Segue a gente nas redes sociais pra vocês terem mais notícias aí que a gente vai soltar muito. Tem Instagram do Thiago, tem o meu, tem Twitter da gente e tal, não sei o quê. Você tem TikTok? Eu não tenho. Eu tenho TikTok, Diário Plano e Náutico. Tá parado, tá parado, mas uma hora eu volto pra postar lá. É, né? A gente vai estar sempre comunicando bastante com vocês, só que assim, a gente não consegue chegar em vocês se vocês não seguirem a gente, né, pra gente dar notícia bacana pra vocês. Então faz esse favor pra nós aí, né? Ó, e já que a Galápagos tá entrando também, não vai faltar produto, tá? Então a gente vai ter acessórios game gênico, tá? A gente vai ter Shield, Deck Box, também pro Top 4, também pros campeões. A gente vai soltar mais detalhes sobre isso, a gente tá fechando ainda, né, tio? Mas já tá confirmado, a Galápagos é uma das parceiras desse evento, e a gente em breve vai confirmar pra vocês aí. Mas agora, tio, pra fechar, basicamente é data, né? Eles vão ter o quê? Uma semaninha pra se inscrever a partir do lançamento desse vídeo, né? Exatamente. Uma semana, o pessoal não enrola, basta virar apoiador de um, de outro, ou dos dois. E eu aconselho dos dois, porque 10 reais, gente, 10 reais hoje não é nada, tá? Exato, exato. Uma diversão pra você entrar numa comunidade super bacana e tal. Então, com 10 reais você entra nas duas comunidades, tá? A gente fez questão de que fosse, assim, um valor bem módico mesmo, mas a gente quer se presente pras comunidades, pra quem apoia a gente, porque aquela que não, a gente vive disso também, né? Mas é um valor bem módico. Entrou, vocês já estão aí em semaninha, tá? A gente já perguntou pra fazer bem no começo do mês, porque você não tem como reclamar, tá? Você acabou de receber o seu salário, então tá tranquilo aí, tá, gente? A gente fez bem pensadinho pra galera não passar apertado não, tá? Exatamente. Então, ó, esse vídeo tá sendo uma quarta-feira, dia 5, você já pode se inscrever. Se você já foi apoiador, a gente já vai mandar o link pra vocês nos grupos de apoio, se você ainda não foi apoiador, entra lá na Apoia-se dos canais, se inscreve, manda mensagem pra gente, você vai receber esse link aí pra se inscrever. Vai demorar uma semana, vai durar uma semana essas inscrições, então a gente vai soltando ao longo dessa semana aí várias novidades, vamos soltar detalhe de premiação, detalhe de regra ao longo dessa semana pra vocês irem se inscrevendo, e aí, sem ser a próxima semana, logo depois do pré-release, a gente já vem pra vocês com a primeira rodada do pré-campeonato. Tio Vini, vai ser ou não vai ser épico esse pré-campeonato? Demais, demais. Eu tô aqui, cara, que é assim, eu falei brincando várias vezes que vai ser o maior campeonato, assim, e eu não tô nem zoando, porque vai ser um negócio muito bacana, duas comunidades, pouquíssimo a gente fez esse negócio de duas comunidades, depois a gente brincar todo mundo junto, então vai ser grande, com premiação legal, os parceiros nossos empenharam muito em fazer uma premiação bacana, legal, assim, justa pra galera, sabe? Então, você só tem a ganhar, tá, pessoal? Mesmo sorteio, vai ter sorteio, um monte de coisa, o pessoal da Epic já falou que vai ver sorteio de código, e aí, aí vocês vão ver que vai ter um monte de coisa bacana, tá? Sensacional. Então é isso, rapaziada, dúvidas, deixe nos comentários, não esquece de curtir esse vídeo, não esquece de compartilhar nos grupos aí de amigos, da galera do Magic, e também se inscreve aqui no YouTube do Diário Plenalta, se inscreve no YouTube lá do Cabeto Montez, todos os links estão na descrição, vejo vocês no pré-campeonato. Um beijo no coração de vocês, e até a próxima, valeu! Falou!